Hoje o seu sonho começa a virar realidade, amei! E agora é a hora do combate! Como de Rano Quartel, treino difícil, combate e passe! Foco! Foco! Força! Força! Fé! Fé! Progressão! Progressão! Marilha! Marilha! O que vocês podem? Lutar! O que vocês podem? Lutar! O que vocês podem? Lutar! Lutar!